Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NOVA eu posso comentar sobre o nome da IEM e a Cheikh. Então, essa história da Boa é também frequente ao Sénégal, mas, não sei se eu quero ver se não me diz. Eu posso dizer como explicação sobre nós também. Pode ser porque o seu ser muito bom. Mas o seu ser bom não é bom, mas o seu ser bom. Porque o seu ser bom, talvez, se você não se queira de novo, mas talvez não seja bom. Mas não é uma razão de praticar as coisas que você faz. Porque não só ele vai ser bom, mas também se queira de novo. Mas também, no contato com o quê? O quê? O quê? Nós temos o nosso contato. Muito importante para os nossos filhos. Essa é uma espécieira muito melhor. Se não miststar diese, depois eles precipitam. Além disso, é espécie, às vezes! Nós não podemos explicar isso porque você não aceita! Mas vamos para dizer que vocês estão a fazer. Eu não sei como se pronuncia de formos, eles têm um idioma, eles têm o político que nos pais têm um dos, eles têm um dos territórios. não é simpólica, não é de fato. Então, meu querido, não compreende essa de estar aqui. Eu acho que a gente tem um homem que não é. Porque quando você tem uma vida, você não tem uma perturbação que não vai. Mas você tem aqui. Mas, você não vai dar um problema. Porque você não vai dar uma comporta como eu. Então eu não vou dar uma comporta. Eu sou a verdadeira a situação, que é a situação. Então, o que eu queria dizer, é que eu sou que eu vou falar em uma pessoa que eu não sou. Eu sou o seu pai. Eu sou a minha mãe, eu sou a minha filha. E a minha família. E o que eu quero dizer é que eu sou a minha mãe. Porque eu sou a minha mãe. Eu não sou o Sénégal. E eu sou o meu filho, Porque, às vezes, há um tempo que eu vou falar que não é tão bom, mas durante dez dias, e vai falar... Eu já falei que ele estava falando no telefone, não sei o que aconteceu, mas ela foi ligada ao meu palito, mas ela também me disse que foi que ele estava até aqui, então, então, para mim, ela foi a fonte de... aqui é a mensagem, aqui... O que acontece? E o que acontece? A única coisa que tem que falece do Senegal. Sando no Senegal, cinco dias, a minha mãe mora por cinco dias. Parece que isso foi de fato. Só porque eles não estão comendo. Mas nós não temos que sermos com os papéis. Nós não temos que sermos com os papéis. Eles não têm que sermos com os papéis, não têm que sermos com o papéis, nem que a gente tem que sermos com os. Nessem, eles têm que sermos com eles. Então, ninguém atrevemos... A gente agora, vai estar em viagem... A gente só não vai estar... Mas... Quando eu com a gente, então... A gente quer entrar em jogadores, dizer que lá, falar mesmo... Agora eu lio em Senegal! Então, a gente boa a gwiais... Então, quando eu falei que a gente pode meencia mais nera a gente mas de liura... Você pode me dizer que tem problemas de livro... Não tem problema para não retornar... Não faz parte disso? Eles 맞아요iam a fazer os dois de vocês que não estão ligarem. Sou esse dia da minha emp müsste. Ai a uma empurra de vocês, meu Deus. Eu vou lir para fazer. Méridico, meu Deus, eu não sei que não devemos ligar para fazer isso. Tem uma pessoa que não devemos ligar para fazer isso. Mas também não devemos ligar para fazer isso, mas não devemos ligar para fazer isso. Meu irmão tem dias no Senegal, nós dois anos em um dia dez anos. Nos dias docei, sr. mas não se passe para o Sénégal, não se passe para o Sénégal, não se passe para o Sénégal. O Sénégal é um filho no Sénégal. Eu disse que era isso que era o streamer. Eu não era a gente queoteia. Eu não era aquela coisa que era! O que era isso era só que todos eles têm? Mas... Eu tinha feito isso e eu era, então. Eu era... Eu era. Eu... eu era a gente não aprendendo com a equipe. Eu era a gente que não era. Eu era e eu me e... Eu era eu, era. Eu sempre falá que poderia ser maravilhoso. Eles achavam as atrasados, com essa de ser deputado, porque elas ficavam quase duas vezes em uma imagem. Eles achavam as atrasados. Eles achavam as atrasados, fazem isso, eles achavam as atrasados? — Beleza! — É. Porque se atrasou as atrasados, eram os pésos de limpar a família de chávez. Então, as atrasados em pequenas de gravação, a uma forma de limpar e Nessamos os ditinhos, os após se divertir e seguir no trabalho. E daqui mais uma vez, that's why I think it's a criminal, is privilegio. In order to sit down, a fator is at the time of living. Fator is at the time of living. Vou dizer que é o que eu mantenho. Para que a fator, ela não aplica, porque a fator é no bottom, ela não fala uma fãs do desgose. Porque ela usou o trabalho, porque eu preciso de outro. Esperamos que não nos pegamos. E assim eu não entendi. Assim nós nos contos da mulher. Minha mulher gera uma vida mais fácil. A quem disse que ele não sabia? Ele disse que aconteceu em amor. Quem disse? Ele disse que ele estava falando Ele disse que ele estava formando uma vida Que ele não sabia que ele estava formando a vida Ela ia falar sobre isso E ele disse que ele estava formando A cada uma das coisas A gente iniciou a vida A vida de sua vida A minha vida Ele não sofre é que se faz o amor quando esse amor ele não vai perguntando eles querem dizer o amor e aquilo vai morrer o que você quer ter, você acertar, não vai acertar o amor você quer dizer que se faz o amor eu só esse seu celular foi que se vê que se téléphone, se vê que se liga ポsiste, porque se unha louca se vê que você sofre se vê que dê-se se vê que se ele derrúne ela A gente não vai começar, ela não existe, não é reconnuda, ela não existe. Ela não existe. Ela não existe. Ela não existe. A gente vai levar o Brasil e a desco! Como é o seu trabalho, eu vou levar! Eu vou levar! O que eu faço? Eu vou levar o Sérégal, Eu vou levar o país! Eu vou levar a minha grande experiência Eu vou levar o país! Eu vou levar a sua vida! Eu faço o tempo! Eu vou levar o Sérégal! Eu vou levar o Sérégal! Eu vou levar o Sérégal em 5 anos! Porque você não Gaúcho dos de Sénégais para ficar na vida Mas assim, vim de serpente do que se tiver No Brasil, você não gostou de se torcer 20 dias Ou se torceram ao Sénégal? Como você não gostou de se torcer 20 dias ? Só se torceram ao Sénégal Teve mais nada Então, eu gasto em Sénégal À Sénégal para virar tudo o nosso corpo Dessas assistências de salão Eu estou com o Senhor, eu estou com o Senhor. Então, por isso tem uma coisa que não trabalha com a senegal. As pessoas têm que kenganha naquela época, mas eles estão comendo que eram os cienços. Mas blusa eles soubem com os pacientes. Bem, quando estavamnessos a uma ordem de vê-la antigamente, eles estavamvendo a ser um dado como se fosse hoje. Agora eles estão soando para que eles não fosse hoje. Eles não querem ser mais ou melhorando, é isso que eles não estão mortos. Eles não estão tão conscientizados com a ouro. Eles não vão ouvir os cães. ligou de Tiago e a gente, ela estava jogando. Foi bom! Eu a gente tolou, é isso aí, eu vim do Sénégal. Quando eu quero a minha senhora, a minha senhora, eu quero falar que não é, eu tenho que falar. Eu não tinha nada na família, eu vou falar aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. porque, se eu não pode, eu vou fazer isso aqui. Quando eu a gente a uma família sem essa minha vida, eu vou fazer isso aqui. Essa é a gente que está ataca. A comunidade, ela está ataca com a família de França. A França está ataca com ela. Se não quer que ela seja com uma mulher do Senegal. Mas isso é uma verão. Ela é uma pessoa que está muito forte, ela é uma pessoa que está muito forte, ela não sabe como ela, ela não sabe como ela, ela não sabe como ela, ela não sabe como ela. Ela não sabe como ela. É isso aí. Se você gostar de jogar, Conta-se e não é uma mensagem de voz que eu vou falar, eu não vou falar, eu vou falar, é assim, que eu vou falar, eu vou falar, mas, me vou falar, então, eu vou falar, porque eu vou falar, porque eu não vou falar, mas, eu vou falar que eu, eu vou falar com a gente e o que eu vou falar, eu vou te agradecer, Na verdade, eu tenho eu deima a fome de bairro, enfim... Então você faz uma EXERCHA de Rua né, o que eu vou falar, Por que oウídeu está aqui e... que ela ainda não tem nenhum ridículo! Nosso tempo é aqui, eu venço disso, mas eu não sei se você está comemorando, mas eu sempre o que eu tenho maltrêado. Eu tenho certeza... O que é isso é que? O que é isso? O que é que é que é o homem é que eu não sei o que você está dizendo? Eu tenho certeza disso, é isso. Todo isso é assim... Tudo isso é que tem gente. Não seja o perfilho da água. Não seja o perfilho da água. Uma coisa diferente. É assim que o Senegal não foi Брон. Não é? Porque se eu não quis perder oalalão. Mas iria não ser pra pegar o Senegal. Ele não queria mais ver... Porque devem dizer que ele não vai sair do Senegal. Ele não vai dar para que se não fosse o Senegal. or saran 7 mil. Ele vai para quem menos ao ano passado. Ele vai dar para que esteja o Senegal. Não está. Não está. A esteja muito grande. Mas, eu nem mais. Eu não considero mais eu não gosto de ir. Porque eu morri no Senegal. Mas eu nem mais eu nem mais. Garantale. Franchão. Olha. Dizem que eu quero dizer, mas não é venha. Porque, na terra means, na terra, na terra. Na terra como ele é. Vamos. Vamos viajar. Olha. Até mais. Tchau, tchau.